Mano, que que cê vai arrumar de Natal, mano? Ah, mano, tô bem foch, o que é isso aí, mano? Não tem, mané? Vamos usar fonte de guerreiro Bora ver, senhor Tinga Bell, Tinga Bell O beck que eu já balei Não faz mal, não faz mal Cê é prensadão Tô na vaia, de fim de ano Aperto com meus manos Bem novinho, com resquema E o meu cabelo é pra lá, o ano todo já passou Antes ela nem olhava Pra mim Agora que uma louca virou Virão Pra mim Rola forte, MT Desde o começo sempre fui real Dólares dentro da minha backpack Não um pack Sem perdão Hoje mato crocodilo no peito Sou rei da floresta Sou pretão E botei uma puma aos meus pés Rezo uma lenda Que eu sou velho e gordão O meu trem na RBM Desço a chaminé e sua perna trem Hoje o Jeff é presente Na estação da fumaça O trem que só anda pra frente Dingabel, Dingabel O beck Que eu já balei Não faz mal Não faz mal Cê é prensadão Tô na vaia, de fim de ano Aperto com meus manos Bem novinho, com resquema E o meu cabelo é pra lá Carregando meu orgulho no peito Posso afirmar que eu tô só começando Buscando o que é meu por direito 2024 é meu ano Mamãe Noel Porque eu tá me chamando de Papai Noel Disse que é presente Cê sabe eu dou Aqui no treinado Cê conhece o céu A minha vida é doce tipo mel Não conta o brinquedo O céu conta o papel Não deixa a menina no topo do hotel Então eu mesmo que canto de gobel Girl you know la 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 Tudo eu posso te dar Só você vim pra somar Pra fazer multiplicar Girl you know bitch Sei que cê quer conhecer a minha city Talvez deve tá esperando o convite Então hoje bota o seu melhor kit Que Papai Noel Hoje vai trocar o gorro no chapéu Vai sair na busca do milha troféu Você vai ver o Jerry e o Jeff de Renan Só no Jingle Bell Jingle Bell, Jingle Bell Que eu já falei Não faz mal Cê é prensadão Tô na vaia, de fim de ano Aperto com meus manos Bem novinho, com resquema E o meu cabelo é branco